Oi pessoal, meu nome é Thomas, tenho 14 anos e hoje eu vou te dar uma... DICA DA TURMINHA! Brincar com a família nas férias é bom demais! Por isso, já estamos no terceiro vídeo! Clica aqui em cima pra não perder os outros, hein? Vem cá! Já pensou fazer uma pista de obstáculos dentro de casa ou no quintal? Atravessar por debaixo da mesa? Ir sentando nas cadeiras sem tocar os pés no chão? Colar uma montanha de almofadas? E quem completar em menos tempo, ganha! Ou quem sabe, montar uma pista de corrida para os carrinhos com papéis ou caixa de papelão? Tá empolgado? Imagina então acampar dentro de casa, fazer cabana de lençol e contar histórias só com as lanternas! Ai que susto! Bom, eu tenho que me despedir, porque eu tenho que combinar tudo com meus pais! Ó, e combine com os seus também, hein? Até mais pessoal, tchau tchau! Tchau!